Já vai, cara dela velha A bateria dessa bichigada tá acabando É a fane, porra, a fane A fane do motor, cada 20 da pancada Entendeu, meu amor? Quatro desocupados e um curioso Quatro desocupados Um é Henrique, os outros não sei o nome, qual é não Aquela ali é um aviador dos anos 70, tá aposentado, aquilo ali, sem camisa A gente tem um aviador dos anos 70, tá aposentado A gente tem um aviador dos anos 70, tá aposentado, ó Mas não queima, que água é doce, Rio São Francisco, só queima foi na praia da capital, que água é salgada Oi O bicho chegando do vento, não dá trégua Não, cabe o vento, paluco Espera aí, deixa eu trocar a câmera aqui Tá acabando a gasolina Acabou a gasolina, mas eu vou repetir Vem cá, quero que você me responda uma coisa, quanto é que é Pra encher um tanque de um 747-380 da Miranço Dois milhões de cruzeiro Dois milhões de cruzeiro Se não pagar, não voa Só pra encher um tanque de um 747, cê é louco, véi Mas sabe quanto é o lucro? Mas sabe quanto é o lucro? É 26 milhões Pois é Contanto que rode, rode, rode Não pare pra o livre não conseguir ficar os avião Qual é o enão mesmo? Eu não penso que ele vai encher esse tanque Tem, tem passageiro? Poxa, qual é? Não, não, tem que ganhar Tem que vender as passagem É Fico devendo mais uma Depois eu venho, vou Bye Fui Carregar a bateria Vencida Ainda mais vencida Peraí Tá vendo aqui seu pé aqui, ó? Vou mudar a câmera aqui, ó Fui Mudei Pronto, já mudei a câmera aqui, ó Ó, 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 ó Ó Já mudei, ó Ó, ó, tá embaixo, ó Tá em cima mais não, ó Tá embaixo, ó Tá aqui, ó Agora eu vou mudar É, vou mudar, ó Pô Pra frente, ó Pra frente Ó o céu, ó Ó o céu, ó Cadê eu? Ó o céu, ó, cadê eu? Fui É assim que eu mudo as câmeras Mas não voa essa mulança Lógico, a mulança da bateria tá...